E aí galera, tudo bem amarrote com vocês novamente, e o vídeo de hoje é o primeiro episódio de uma nova série no canal, uma série de Kingdoms and Castles. E é isso gente, muita gente pediu série desse jogo quando eu fiz vídeo dele, eu acho que em 2018, e novamente, assim como foi a série de SimCity que eu comecei essa semana, eu queria muito ter feito série desse jogo na época, mas eu não pude fazer, eu queria ter feito tipo logo depois, eu fiz vídeo dele eu acho que no meio de 2018, e em 2019 eu queria ter feito vídeo dele, uma série dele, mas eu não consegui nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021, e agora eu tô aqui de novo, trazendo um vídeo de Kingdoms and Castles, pra fazer uma série desse jogo que eu gostei muito, não sei se eu joguei quando ele saiu, eu não sei em que ano ele saiu, mas eu conheci ele em 2018, eu joguei bastante na época, mas infelizmente eu não tenho mais a cidade que eu mostrei no vídeo que eu fiz em 2018, porque quando eu troquei de computadora eu não sabia onde ficavam os saves do jogo, na época ele não tinha cloud save na Steam ainda, então eu sem querer deletei os arquivos do jogo, mas de qualquer forma eu quero começar uma ilha nova, uma cidade, eu posso mexer o menu, eu não sabia, eu não sei se tá alagado, porque esse jogo, eu lembro que quando eu fiz vídeo dele, eu tive que pôr os gráficos bem baixo, e mesmo com os gráficos no mínimo, quando eu tava chovendo a gravação gravava, então eu não sei se dá pra desativar a chuva, pelo que eu vi no menu não dá, mas eu espero que seja de boa a gravação. Cara, que saudade desse jogo, eu gostei muito desse jogo cara, eu não jogo desde aquela época, olha agora tem uns golfinhos, deve ser peixe na verdade, mas é muito grande, vamos lá, carregar, não tem nenhum save né, porque eu perdi o meu, novo, padrão, modo criativo, não, modo padrão né, recomendado, escolha entre 3 modos de dificuldade e um mapa aleatório, desenvolva o seu reino de uma pequena aldeia para uma cidade e um castelo em expansão, modo criativo, área restrita para experimentar e testar, personalize sua dificuldade enquanto joga, gera aldeões, vikings e recursos à vontade, alterne entre as habilidades para construir instantaneamente e gratuitamente, edite, ajuste seu mapa antes de começar, cara, é muito legal, eu queria que desse pra ajustar o mapa, mesmo no modo normal, igual dá tipo no SimCity, por exemplo, no SimCity no 3 e no 4, por exemplo, no 5 não dá, mas, modo padrão, um dia eu quero tentar ver como é que é o modo criativo, que eu acho que eu nunca joguei, e eu não lembro exatamente como que é esse jogo, assim, os fundamentos básicos eu lembro, mas tipo, no meu vídeo que eu fiz em 2018, eu fiz toda uma explicação de como que era, eu não lembro nem tudo que tem no jogo, e eu também não sei nem se, desde aquela época, lançaram alguma atualização nova, que tipo, mudou alguma mecânica, ou colocou alguma mecânica nova, eu não vi isso, eu vou meio que aprender durante a série, assim, se você tá vendo esse vídeo e conhece esse jogo melhor do que eu, coloque aqui embaixo nos comentários alguma dica que você acha que eu devo saber, e eu sei que alguns de vocês podem pensar, mais uma série? Essa é a terceira série que você começa essa semana? E sim, é verdade, eu quero começar mais uma série no canal, porque como eu já falei antes, nos primeiros episódios, as outras séries que eu comecei essa semana, eu quero começar muita série no canal a partir de agora, quero fazer muita série de jogos que não sejam nem Spore, nem The Sims, nem Roller Corsa, eu quero diversificar bastante o conteúdo do canal, apesar de eu saber que os vídeos de Spore vão muito melhor no canal, tem muito mais views, muito mais likes, muito mais comentários do que os vídeos dos outros jogos, eu ainda assim, não quero depender só de um jogo, então eu quero tentar coisa diferente, cara, tô numa época do canal que eu acho que eu tenho que testar várias coisas e ver se alguma coisa dá certo, e uma coisa que eu quero testar é uma série do Kingdoms and Castles, que muita gente pediu, provavelmente muita gente que pediu aquela série naquela época nem vê mais o meu canal, mas ainda assim é um jogo que eu mesmo queria fazer a série naquela época e eu acho que vai ficar bem legal, então vamos lá, selecione uma região para o seu reino, Paxlon, Somern e Vintar, Paxlon sem ameaças, um território pacífico e sem invasores e inimigos, verões longos e amenos, invernos curtos e tranquilos, Somern fácil, uma boa região para um novo regente, verões longos e amenos, invernos curtos e tranquilos, então é a mesma coisa, mas tem menos invasores e dragões, então esse aqui não deve ter, ah, esse aqui não tem nenhum invasor e dragão, não, tem que ter uma invasão, cara, tem que ter um dragão aí de vez em quando, e o Vintar, um território hostil, mas um regente sábio pode ter sucesso, mais invasões e dragões é possível perder se a felicidade baixar muito por muito tempo, cara, acho que não, apesar de eu sempre falar que não tem graça, se não for difícil, eu vou jogar no fácil, porque como eu falei, eu não acho que eu tenho mecânica do jogo dominada, como eu tinha naquela época, na verdade nem naquela época eu tinha, eu não cheguei tão longe assim no jogo, mas agora eu tenho menos ainda, então eu vou jogar no fácil, é como se fosse no médio, né, se são três níveis, você pode falar que é fácil, médio e difícil, mas enfim, tamanho, vamos ver o nosso mapa aqui, esse é o tamanho médio, ah, eu não gosto muito de serem várias ilhas, porque na verdade, isso é uma coisa que eu não gostei no jogo, pelo menos era assim naquela época, e eu prefiro que não seja assim, cada ilha é como se fosse meio que um sub-reino diferente do seu reino, então eu prefiro que seja tipo ilha, mas no caso alterar, queria que fosse uma ilha só, não várias ilhas, aqui são várias ilhas, né, é, então, eu prefiro que seja uma ilha só, então eu vou colocar no modo terra, ah, aí ó, mas ainda assim tem várias ilhas, cara, como assim, cara, eu tô com a sensação de que tá travando um pouco o meu jogo, cara, eu não sei, sei lá, espero que seja de boa, a gravação parece que tá ok, tamanho, eu vou colocar no tamanho grande, cara, e é isso aí, eu não quero que tenha nenhuma sub-ilha, como é que eu inverto os controles? Depois eu vou inverter os controles do mouse, mano, parece que isso aqui é tudo uma grande terra só, então tá tudo, ah, não, tem uma ilha aqui, cara, eu vou tentar não fazer ilha nenhuma, outra ilha, pô, aqui parece que vai, hein, mano, acho que tá de boa, mano, parece que tá ok, parece que isso aqui não tem ilha nenhuma, não, isso aqui é tipo uma península, beleza, isso aqui é o mesmo, ok, vou jogar nesse aqui, esse vai ser o nosso novo reino, aceitar, nomei seu reino, meio campo, meio campo não, bandeira, ele tinha, ah, agora tem mais opções de bandeira, eu lembro que tinha só três ou quatro bandeiras, naquela, ah, aparentemente pode colocar bandeira personalizada, cara, se eu soubesse disso, eu seria muito feito isso antes do vídeo, mas agora vai, agora vai assim mesmo, eu vou colocar uma espada, maneiro, a espada de Godric Gryffindor, só que tem as cores da Lufo-Lufo, então não é, nomei seu reino, eu acho que eu não posso mudar o nome do reino, depois que eu começar, eu imagino que não, se não, eu pediria pra vocês darem ideias pro nome do reino, agora que eu tô pensando isso, eu devia ter feito um vídeo, pedindo sugestões de como seria o mundo, e aí, no próximo episódio eu começaria, mas agora que eu já tô aqui, mano, vai ser assim mesmo, nomei seu reino, cara, eu dei quando não tem um botãozinho aleatório aqui, tipo no Spore, pra você ver as ideias que ele te dá, o nome do meu reino vai ser Eternor, 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 Eternorte, Eternorg, Eternor, Etern, não, não é legal, vai ser Eternia, Eternia, porque é um reino eterno, que vai viver por várias gerações, Eternia, 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 aceitar, construa seu carcelo perto de terras férteis, árvores e pedras, beleza, isso eu, ah, eu posso mudar o nome, pô, mano, aí sim, cara, eu tava, eu tava, eu tava pensando demais no negócio que nem é permanente, cara, mas beleza, eu lembro mais ou menos como que é o jogo, no início do jogo, e eu lembro que várias coisas que eu fiz, da primeira vez que eu joguei, eu não teria feito se eu soubesse como que eram, por exemplo, uma coisa que eu fiz no primeiro save, que eu mostrei naquele vídeo, que eu construí o meu carcelo bem perto da água, e eu acho que não é uma boa ideia isso, a ideia é construir o carcelo, eu acho que eu vou desativar essa neblina, cara, não sei, a terra fértil é essa verde mais escura aqui, perto de árvores e pedras, eu acho que um lugar legal pra eu construir, aqui tem ferro que é ba... olhou, é muito rápido essa câmera, eu acho que eu podia construir aqui, que tem terra fértil aqui também, tem bastante árvore e pedra, que o problema é que não é muito... mano, não tá muito boa essa terra aqui não, cara, mas eu vou construir, que eu preciso de pedra também, pedra, pedra, não tem nenhuma pedra e ferro perto de mim, aqui não tem terra fértil, mano, o negócio é mais aqui no meio, que aqui eu vou construir umas fazendas, né, então beleza, vai ser aqui meu castelo, bem aqui no meio, fértil, ah, sim, castelo, esse aqui é fértil, esse aqui é muito fértil, e esse aqui é infértil, beleza, construí aqui meu castelo, fortaleza, beleza, ano 1, parabéns, Eterna cresceu e se tornou uma povoada, uma povoada tranquila, tá, vamos ver se eu lembro o que que tem aqui, ano 1, 5 pessoas que moram aqui no castelo, elas estão construindo o castelo, ainda que o jogo tá pausado, 2 inativos, camas, 0, prioridade de trabalho, sim, 99 de felicidade, saúde, 50, taxa de imposto, 0 por enquanto, ah, eu tenho madeira, eu posso ter, o que que é isso? ferro? ferro, carvão, não me engano, ferramenta, tá, isso é o que? argila? não, pedra, isso é armamento, isso aqui é, ah, carvão, sim, isso é carvão, tudo bem, vamos ver, tem um negócio aqui, risco de incêndio, cara, não tinha isso da primeira vez que eu joguei, celular e tribunal, consulte um conselheiro, conselheiros, ah, eu acho que tinha isso já daquela vez que eu joguei, agricultura, cidade militar, agricultura, bom dia majestade, primeiro precisamos de fazendas para alimentar nossos trabalhadores, bom dia majestade, vamos começar a desenvolver nosso reino com algumas estradas e depois casas, bom dia majestade, militar, tá só, bom dia, não tem nenhuma ameaça por enquanto, quatro pessoas visitaram, mas ninguém encontrou uma casa, nossa cidade já está cheia, precisamos de mais casas, beleza, vamos fazer mais casas, isso é o que posso construir com jogo pausado, cortar, cancelar, reconstruir e demolir, tá, isso é novo, isso eu não tinha naquela época que eu estava jogando, como que eu construo cidade? ah, estrada, estrada de pedra e casebre, estrada gastando uma madeira, eu tenho duas madeiras, beleza, vamos construir umas duas estradas aqui, e umas casinhas, as casas, os casebres, eles não precisam estar necessariamente ligados nas casas, aparentemente, não sei, um casebre aqui, um casebre aqui, e mano, e aí vamos indo, prioridade de trabalho, construtores, trabalhadores de depósito, beleza, tem que construir uma fazenda, cara, tá começando a lagar meu jogo, mano, tá começando a lagar meu jogo, ah, tá nevando na verdade, é por isso que começou a lagar, daqui a pouco vai encher de neve o chão, ó, felicidade já baixou para 75, deixa eu ver o que tem aqui, marítimo, indústria, alimento, ah, uma sala de ouro para desbloquear, isso deve ser finanças, mano, e agricultura, alimento, fazenda, ah, eu não tenho madeira, eu tenho que pedir para o povo cortar madeira, ah, cortar, eu posso pedir para eles cortarem, ah, legal, legal, ele já construiu nas casas, eu tenho 10 camas, e 5 pessoas, então tá de boa, então, se vier mais alguém visitar minha cidade, minha vila, né, eles vão ter onde ficar, mano, a felicidade tá caindo perigosamente, mas aparentemente, eu não tenho como perder, se as pessoas ficarem infelizes demais, então tá de boa, por enquanto, cara, eu acho que não tinha velocidade acelerada, da primeira vez que eu julguei, mano, tenho 14 madeiras já, eu acho que eu já posso construir uma fazenda, mais de uma fazenda, na verdade, olha, que maravilha, vou construir várias fazendas aqui, só isso, na verdade, mais dois moradores novos, muito bom, eu posso cobrar imposto? Hum, como é que eu faço uma sala do tesouro, cara, eu não sei como, castelo, sala do tesouro, ah, eu preciso de 50 pedras, mano, mas aí para eu construir pedra, eu dei mole, né, porque aqui é ferro, aqui os lobos, mano, nem sabia que tinha lobo nesse jogo, dá para aproximar muito também, cara, aí é o lobo aqui, haha, isso é pedra, eu acho, a minha primeira estrada vai ser para cá, uma estrada, é uma madeira, então eu preciso de quantas madeiras para fazer uma estrada até aqui, 29, tá, então, mano, vamos cortar mais madeira aí, mano, vamos lá, tá, eu tenho 10 camas e 10 pessoas, por que que tá? Ah, orientações, fazendas, estradas, e não, isso eu já tinha, ah, eu já tinha visto isso, tá, o povo tá cortando mais madeira aqui, ó, meu alimento tá aumentando também, que que é isso, zero, que que é isso, mano, fruta, sei lá, celeiro, eu acho que eu preciso de um armazém também, mano, eu preciso muito construir pedra, cara, dei muito mole, já tá, já tá inverno, todo mundo vai morrer, mano, ó, tem 29 madeiras já, beleza, vamos lá, construir mais estrada aqui para pedreira, e aí, cara, é só eu clicar aqui, como que eu faço? Eu não sei, tá, eles estão construindo aqui a estrada, é, eu vou pedir para eu construir mais casas também, mas, mano, beleza, eu tenho acesso a pedra aqui, pedra inutilizável, essa pedra é disponível para pedreira, e como é que eu uso? Pedreira, eu tenho que construir uma pedreira, né, pedreira, ahhh, produz pedras, beleza, a gente vai pegar mais madeira então, né, 15 pedras, 13, 15 pedras, beleza, eu venho aqui, construo uma pedreira, é a, precisamente nessa pedra, mas isso é uma pedra útil, ah, beleza, porque essa pedra tá, que saco, tá cercada de, ahhh, olha só, tem uma, a minha estrada tem uma área de influência, que é onde eu posso construir as coisas, bacana, então eu vou colocar aqui a pedreira, e aí eu acho que eu já posso minerar pedra, mano, o povo vai aqui construir, espero que não seja atacado por esses lobos aqui, ah, tá chovendo, não sei se vai lagar meu jogo, tá, eles construiram a pedreira aqui, tá lagando tudo, mano, mano, eu preciso de mais casa, com certeza, é, meu jogo tá lagando, desculpa aí gente, meu PC não tá dando conta, nossa, até tá trovejando, mano, construí umas casinhas aqui também, pedi pra construir, né, tá, a pedreira já tá pronta, não tá, pedreira, tá, não, falta uma madeira, ou não, parece que aguardando uma madeira, é, cadê a madeira, ah, o cara tá, o cara tá trazendo, vem, vem cara, antes que neve, ó, já tá aumentando a população aqui da minha cidade, beleza, pedreira, produz pedras, cara, que saco, essa tecla aqui não pausa, a do lado do 1 no teclado, risco de incêndio alto, sem equipe completa, tá, e como que eu faço a equipe, trabalhador de pedreira, não, vai ser a sua prioridade aqui, eu preciso de um povo que trabalhe na pedreira, eu preciso de mais gente, o que que é isso, melhora, experimente examinar uma casa e descubra como melhorar as condições de nossos companheiros, tá, cara, ah, mano, tá de boa por enquanto, não tem nada que eu possa fazer, tá no início dessa idade, eu quero que eles peguem bastante madeira, pra eu construir, pra eu construir mais casa, pra atrair mais pessoas, pra trabalhar na pedreira, mano, ano 5 já, que isso, eu tô passando muito rápido o tempo, casebre, e eu acho que precisa de mais agricultura também, cara, tem mais casa que agricultura, mano, eles estão usando a pedra pra quê, que eu não tô entendendo, ah, eu tenho uma pedra já, ah, eu acho que é porque eu coloquei pedra na frente de madeira, ah, aqui, ó, a madeireira, sim, então vai lá, pegar as pedras, 3 novos moradores, agora eu tenho 15 pessoas, agora, eu não vou construir mais casa, porque, tipo, tem cama disponível bastante ainda, eu vou construir mais agricultura, na verdade, mais umas fazendinhas aqui, colheita feliz, aí, pronto, bastante alimento, pra alimentar minhas, minhas população, ó, eu tenho 10 pedras já, com quantas pedras que eu vou poder construir uma sala do tesouro, 50 pedras, é bastante, cara, 50 pedras e só 10 madeiras, beleza, 50 pedras, rapidinho, será que vai demorar muito, cara, o problema dessa pedra que eu achei aqui, é que só dá pra colocar pedreira nela, de uma posição só, porque ela tá cercada de pedra inútil, ou será que teoricamente, eu, não, não vou, não sei se eu poderia construir aqui, eu acho que não, ó, 18 pessoas já, tá, eu vou, madeireira, uma pessoa só, agricultores, tá, vou pedir pra mais pessoas pegarem pedra, vou pedir pra mais pessoas pegarem madeira, por que que não tem ninguém pegando madeira, cara, trabalhou 2 madeireiras, 0 de 5, tá, eu acho que pedra é mais importante, pedir pra todo mundo trabalhar na pedreira, pra conseguir logo 50 pedras, beleza, fizeram a colheita aqui, agora eles vão levar pro castelo, beleza, já entendi, agora eu vou pedir pra eles trabalharem, todo mundo, mas, não, pedreira é mais importante, depois madeira, e aí, eu vou conseguir 50 pedras rapidinho, e 10 madeiras, e aí eu vou construir uma sala do tesouro, mas já sai de produzirmos mais comida do que podemos armazenar, os ratos estão comendo o excedente, precisamos de mais celeiros, cara, não tem nenhum celeiro, como é que faz um celeiro? celeiro, ah, eu posso construir um celeiro, pô, seria bacana um celeiro, eu vou construir um celeiro, mano, vou construir aqui, que tem uma terra infértil aqui, que eu não posso usar de qualquer jeito, beleza, ó, 26 pedras já, mano, madeira já tá bom, a sala do tesouro, são 10 madeiras, já tá bom, eu vou construir, agora eu vou dar prioridade pra pedreira, beleza, todo mundo aqui pra pedreira, 30 pedras, 32 pedras, cara, isso vai demorar muito, 24 pessoas já, tem mais uma cama disponível só, é bom construir mais uma casa, mais uma casa, casa, tá, eu vou construir, não, eu vou construir a sala do tesouro primeiro, será que eu posso domesticar os lobos de algum jeito, ou eu só posso matar os lobos, ou eles são só decorativos, não devem ser só decorativos, né, 40 pedras já, 42 pedras, mano, ah, mas cadê, cadê minha esmadeira, mano, eu tenho 8 madeiras só, onde é que tá indo minha esmadeira, ainda estamos perdendo nossa comida excedente, mas estou vendo um celeiro em construção, sabe a escolha, a maioria dos camponeses está bem, mas podemos melhorar, experimento examinar a casa, ah, depois eu examino a casa, mano, esse negócio não para de aparecer, algumas delas foram arruinadas, que que é, uma pequena aldeia, porque eu acho que chegou a 25 pessoas, aí tipo, subiu de nível assim, mano, eu preciso, 50 pedras já, mas eu preciso, eu preciso, cara, peraí, 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 minha prioridade agora é a madeira, eu preciso de 15 madeiras para construir a maldita sala do tesouro, madeira, tá, mano, muita madeira que eu preciso, mano, 25, nem vi que aumentou muito, muito rápido, 33, que isso, ó, sala do tesouro, permite que você cobre impostos dos camponeses, armazena mil dinheiros, moedas de ouro, ó, vou construir aqui do lado, na real eu vou construir aqui, é bom eu construir edifícios que não sejam edifícios normais, onde não precisa, em terra infértil, né, acho que sim, eu vou construir aqui, tá, agora a prioridade é a construção, e beleza, consegui construir aqui uma sala do tesouro, muito bom, trabalhando James, Gary e Daniel, vou cobrar aqui 1%, ah não, só 5% mínimo, 5% de imposto, e eu já vou começar a pedir para construir mais uns casebres aqui, infelizmente eu vou construir uns casebres perto da terra, já que minha estrada vai até aqui, já que a terra aqui é infértil de qualquer jeito, eu quero construir bastante casebre, usei toda minha madeira em casebre, e eu já vou, na verdade, deixar o vídeo por aqui, então é isso gente, esse foi o primeiro episódio da nossa nova série de Kingdoms and Castles, acho que a gente fez muito progresso nesse primeiro episódio, construí a pedreira, 25 pessoas morando na cidade, várias casas, várias colheitas, várias madeiras, mas o futuro só nos guarda, coisas boas, para a nossa magnífica vila, etérnea, a grande e próspera vila, que um dia vai virar um reino, que vai ocupar todo o espaço, dessa ilha, que eu não consigo nem ver porque tem neblina, tudo isso aqui, no futuro, vai ser parte do reino de etérnea, mano, você tá me dizendo que isso aqui, é peixe? Tá, quando eu aproximo, dá pra ver que é peixe, mas cara, parece que de longe, eles parecem muito maiores, mano, e são mesmo, olha o tamanho do negócio, comparado com um quadrado, e olha se eu afasto, mano, ah não, pra mim isso é golfinho, mas beleza, eu acho que meu castelo mudou, meu castelo não era assim não, quando eu coloquei, mas beleza, eu já vou deixar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e adicione os favoritos, se você gostou bastante, comente aqui embaixo, o que você achou da série, e também sugestões que você possa ter, para a série de Kingdoms and Castles, o que eu fazer no jogo, coisas que eu devia saber, que foram lançadas nos últimos anos, que eu não sei, ou talvez coisas que eu talvez tenha esquecido, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, e é isso, inscreva-se no canal, pra mais vídeos dessa série, e pras outras séries que eu faço também, aqui no canal, e eu acho que é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, falou e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON